Música Fala oi! Oi! Quem tá fazendo o mês de orçário hoje? Quem que tá completando nove meses hoje? Nove meses, cara! Nove meses! Te amo, tá? E aí ele já comeu, né Miguel? Tô todo sujo! Cadê o papai? Oi, gente! Vai lá pra louça, papai! Vai lá pra louça, porque eu tô fazendo um franguinho! Vamos tomar um banhinho? O Miguel pega meu celular pra mexer e ele dá zoom! Olha isso aqui! Eu não sei... Não, não é você que faz isso! Olha isso aqui, gente! Eu não sei como é que desfaz esse zoom, ó! Eu não consigo mexer em nada! Olha isso! Miguel, como você faz essas coisas, meu amor? Como? Eu coloquei vídeo pra mim assistir e aí ele viu que eu tava assistindo, já veio, já captou e aí ele fica mexendo! Não sei como que ele dá zoom no celular! Né, Miguel? Tchau! O que você faz isso aqui! E aí? Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Ai que delícia de maçã Gostoso né mãe Gente acabei de fazer um ao vivo Pra conversar com vocês É muito bom fazer ao vivo E ter esse contato com vocês Gente de verdade Eu tô pensando em fazer mais ao vivo E eu não consigo parar de ver esse vídeo Gente olha isso Vai ser linda e eu nem preciso Seca o choro e fica aqui comigo Que até assim é triste Eu vim do céu por causa do amor Desculpa pai mas ela é só minha Se é tempestade e todo medo Se for arrependimento por favor Tava tão triste No ao vivo Agora tá rindo É porque eu fui passear mamãe Eu fui ver os carros passarem na rua Daí eu fico alegre É Fala oi Oi Lindeira Gente eu vou fazer a janta Preciso temperar o feijão Porque não tem feijão temperado Tem arroz amor? Tem Miguel fala o que chegou hoje Miguel O que foi que chegou na caixa postal Chegou isso De Soraya Costa Miguel E ela mandou uma carta Carta não Ela mandou um livro né Miguel Olha o tamanho dessa carta Olha quem é a Soraya Oi meu amor Você é minha Soraya? É a Soraya que eu quero Não é pra passar Que bonita que ela é Miguel Você gostou dela? É a Soraya que eu quero Pronto, cortou a unha Quem veio ver os bichinhos de novo? Gente, hoje tá um sol Tá quanto grau? 30 30 graus e tá um calor Tenho até que pegar o protetor, achei que não ia precisar Mas eu trouxe na bolsa Vamos ver os bichinhos Eles tão arrumando aqui, amor E a gente veio aqui, é onde a gente passou O dia dos namorados, não sei se vocês viram Vou deixar o vídeo aqui pra vocês Eles tão arrumando, ó, as casinhas Olha os coelhinhos Olha os patos Tem um avestruz lá atrás, acho que não vai dar pra ver O patinho Olha o patinho Tá lá Olha o patinho Vamos lá Tchau 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 Tchau. Olha o coelhinho, Miguel. Vai lá pegar ele. Pula lá. Leva ele lá, amor, pra ele ver. Ai, que coisa gostosa. Lindo, lindo, lindo. Qual a sensação nessa grama? Aqui tá bem mais fresquinho. O que é isso? O que é isso, Miguel? A gente sai pra passear com o Miguel e ele acaba dormindo. Tadinho, acho que tá cansado, né? Olha que lugar gostoso. Você acha que não ia dormir? O que que tá acontecendo aí, amor? Tô sendo comido. Tô sendo comido? Comido. Maruim. Aqui é um pernilongo desse tamanho, assim, bem pequenino, que você nem vê ele. A hora que você vê, você já foi comido. Você já foi comido? Se eu sair daqui, eu vou ter que tomar sangue no posto. Mas eu não tô sendo picada. Nossa, eu tô sendo comido, viu? Eu tô começando a ficar com frio. A gente saiu de lá porque o pai tava reclamando que os bichos tava comendo todo ele. E aí a gente veio aqui na pracinha pra Miguel andar um pouquinho com o carrinho dele. Gente, o tempo fechou de uma tal forma. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Olha só como tá fechado. E tava sol, gente. Tava 30 graus. E eu tô aqui dentro do carro porque eu tô morrendo de frio, porque eu tô de shorts. E aí eu coloquei uma blusinha no Miguel. E o pai tá lá, falando que tá com calor ainda. E aí eles tão lá. Vou esperar eles passarem por aqui pra mostrar pra vocês ele andando. As crianças param pra ver o carrinho do Miguel. Tchau, tchau.